Bom, essa atividade é um desdobramento do meu trabalho de TCC, que eu desenvolvi jogos de memória para alcançar o público surdo e que adaptei a metodologia para a utilização do professor no exercício da sua docência para os estudantes do PIBID. Então, hoje nós aprendemos a confeccionar um jogo de memória com a temática da paisagem. Não só o jogo de memória em si, mas aprender que o recurso didático é um importante elemento que facilita a aprendizagem do estudante. Eles ficaram bem motivados, foi uma novidade, muitos deles nunca tinham participado de uma atividade proativa e gostaram bastante. A gente fez um jogo de memória baseado no conceito de paisagem. Então, a gente produziu, pegou os mandeiritos e colocou várias paisagens nela. E aí, a partir daí, a gente elaborou algumas perguntas a respeito da figura que a gente tinha colado. E depois disso, a gente jogou para ver se o jogo estava coerente realmente com a questão teórica, para assim fazer com que os alunos consigam identificar a figura de fato. A gente pode abranger vários conteúdos no qual a gente viu paisagem aqui nessa atividade, mas também correlacionou com as questões de vegetação, de urbanização. A gente conseguiu relacionar vários assuntos e eu acho isso muito importante, porque a gente pode trabalhar vários pontos e várias questões para o aluno. A gente pode trazer isso para sair só daquela coisa teórica muito rígida, que ficava antigamente e agora a gente tem essas novas técnicas, que eu acho muito importante para essa questão. E aí, a gente pode trazer isso para a gente.